A Giovana está empolgada com a chegada do dia das mães. Veio logo garantir o presente para aquela que merece todo o amor do mundo. Olha, ela gosta muito de cestas e roupas. Para dentro dar uma cesta de café da manhã com uma peça de roupa, que ela gosta bastante. Assim como ela, quem também veio comprar foi a Carolina. A advogada aproveitou e já trouxe a mãe para escolher o presente. Ah, eu imagino gastar até uns 300 reais como presente para ela. Uma pesquisa de intenção de compras divulgada pela Fecomércio em parceria com o Sebrae de Mato Grosso do Sul aponta que a movimentação econômica para o dia das mães deste ano deve ser 60% maior do que foi em 2021. Quem está empolgada com essa expectativa é a Andressa. Há quatro anos trabalhando no ramo da maquiagem já percebeu que o movimento começou a aumentar. Nós estamos super ansiosos e bem confiantes de que vai ser esse ano, a data do dia das mães, vai ser bem representativa para o comércio. A Karine sentiu no bolso o impacto da pandemia e precisou se reinventar para garantir as vendas. Nós adotamos outros métodos, como a venda online, o delivery. Nós abrimos outras janelas, digamos assim, e conseguimos passar por esses dois anos. A pesquisa divulgada pela Fecomércio em parceria com o Sebrae de Mato Grosso do Sul aponta que o gasto médio com os presentes será de R$ 340,00 e que 67% das pessoas pretendem presentear na data. A quantia significativa de pessoas que irão às compras, o movimento médio do valor de presente será de R$ 175,00 e o valor médio de comemoração de R$ 164,00. Um cenário positivo depois de dois longos anos de pandemia. Finalmente, as comemorações vão marcar a data tão importante para as mamães. Então, vamos lá.